Você sabia que o torresmo é um petisco tradicional da culinária brasileira? Feito de pele de porco frita até ficar crocante? Muito popular em festas e reuniões, o torresmo perfeito é crocante por fora e sequinho por dentro. Aprenda a seguir como preparar essa delícia em casa, vamos aos ingredientes. 1 kg de panceta, barriga de porco, com pele, uma colher de sopa de sal, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, opcional, para ajudar na crocância, óleo vegetal, o suficiente para fritar, passo a passo. Preparação. Corte a panceta em cubos de aproximadamente 3 centímetros, certificando-se de que cada pedaço tem a pele. Em uma tigela grande, misture os cubos de panceta com o sal. Se desejar, adicione o bicarbonato de sódio para ajudar a deixar o torresmo mais crocante. Misture bem e deixe descansar por pelo menos 30 minutos. Cozimento inicial. Coloque os cubos de panceta em uma panela grande com um pouco de água, suficiente para cobrir o fundo da panela. Cozinhe em fogo médio até que toda a água evapore e a gordura comece a se soltar da carne. Quando a panceta começar a fritar na própria gordura, retire o excesso de gordura da panela com cuidado. Deixe uma quantidade mínima para evitar que o torresmo fique encharcado. Continue fritando os cubos de panceta em fogo médio, mexendo ocasionalmente, até que fiquem dourados e crocantes. Esse processo pode levar de 30 a 40 minutos. Retire os torresmos com uma escumadeira e coloque-o sobre papel toalha para drenar o excesso de gordura. Finalização. Resfrie e sirva. Deixe os torresmos esfriarem um pouco para ficarem ainda mais crocantes antes de servir. Dicas. O bicarbonato de sódio. Ajuda a criar uma crosta mais crocante. Use com moderação. Fogo médio. Fritar em fogo médio é importante para cozinhar a carne por igual e evitar queimar. Paciência. Não apresse o processo. Fritar lentamente garante uma crocância perfeita. Com esse espaço simples, você terá torresmo crocante e sequinho, perfeito para acompanhar uma cerveja gelada ou como parte de uma refeição tradicional brasileira. Se inscreva, curta, compartilhe e até a próxima!